Jesus Abençoe meus caminhos Sem te ter me sentirei sozinho Reina em mim, Senhor meu Deus Tu és minha fortaleza Tira de mim toda a fraqueza Põe em seu lugar vontade de voar Abra os olhos para ver Eu já estou louco por ter Pro mais alto subir e vencer Teus ouvidos para ouvir O que Deus quer te falar Meu filho deixa-me te guiar Eu já estou louco por ter Abençoe meus caminhos Sem te ter me sentirei sozinho Pena em mim, Senhor meu Deus Tu és minha fortaleza Tira de mim toda a fraqueza Põe em seu lugar a vontade de lutar Lata os olhos para ver Deus já escolheu você É pro mais alto subir e vencer E os ouvidos para ouvir O que Deus quer te falar Meu filho, deixa-me te guiar Abra os olhos para ver Deus já escolheu você É pro mais alto subir e vencer E os ouvidos para ouvir O que Deus quer te falar Ah, ah 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 Meu filho, deixa-me te guiar Teu filho deixa-me te guiar Deus quer te guiar Tu deixa-me te guiar Deus quer te guiar Deus quer te guiar